A qualidade fala mais alto Manhupo, tal, Nércio, DHB, G4, Nuno DHB E aí, ovo lançando mais uma, hein? E aí, ovo, no bravo Ele chegou lá em casa pedindo um copo d'água Vai rolar uma piantada Vai rolar uma piantada Toma leti na cara, vai 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 Pololo, hahaha, pololo Mais que 190 os vizinhos até se escorro Perdido aqui é nóis, quero ver os homens pegar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar E aí o Wolf, lançando mais uma, hein? DHB Faz um sinal da vida, locais, joga pistola Faz um sinal da vida, locais, joga pistola Faz um sinal da vida, locais, joga pistola Viu que te amar no galodão, de cantinho, de faminesa Ferando deixa, eu te pedi uma mamada E tu aceita Pô mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Se apresenta no centro da produção Iphoneca, toda mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Se apresenta no centro da produção Eu tô no amônica, tudo eu já realizou Tudo que me perdiou Eu tô no amônica Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é desmão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A rechata é um incêndio e teu pau é o estilor Ai, 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 você me dá muito calor A rechata é um incêndio e teu pau é o estilor